galera se liga na foto que eu vou tirar nesse exato ângulo aqui cara na moral eu gosto muito da foto da câmera do iPhone só que essa câmera tem um problema muito sério de desfocar do nada tá ligado eu não sei se a capa que eu tô usando aqui na câmera eu vou até tirar isso só para ter certeza tá ligado mas ela simplesmente desfoca olha isso detalhe nós apagamos a luz aqui da frente e aqui tá um completo breu velho completo gente perguntar para esses negócios vocês já viram um pouco tem um aqui ó e tem outro ali esse aqui tá enorme tá aí no chiqueiro comendo lavagem são seus qual que é o nome desse qual que é o nome desse vamos testar o zoom dessa parada tá aí meia vez agora vamos esticar 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 e chegamos ao zoom de nove vezes ó como é que as coisas ainda estão bem nítidas nessa resolução e como é que o celular estabiliza com o zoom lá na frente saca porque assim quanto mais um mas você vai tremer com a mão mas a imagem vai ficar tremida mas o celular consegue estabilizar isso cara é impressionante cara sério aqui ó as vezes você pode tremer você pode até tremer a mão e ele não sai assim do foco tenho certeza quem sei que é o maior que abo que você já viu na vida de vocês mano tem maior putz grila que que é bom gente é um grande que abo caramba aqui velho você é maior que duas banana junta velho na moral cara que paz velho na moral eu ia na nerd experience esse final de semana tá ligado só que eu senti uma necessidade tão grande de desintoxicar que eu larguei para lá velho saca que o lugar perfeito para você não sei lá velho você não senti necessidade de tecnologia aquela hora que eu mostrei o videogame processo foi mais para mostrar mesmo mal joguei videogame aqui mesmo eu tô tendo trazido dois tá cara é muito engraçado que é meio que pô tô com a anel é mano um console portátil que roda literalmente qualquer jogo todos os jogos que eu gosto na qualidade de boa cara isso é super irrelevante quando você tá aproveitando os trem que você gosta de fazer o que cadê ó gente a florzinha bonitinha para caramba mesmo hein puxa vida é colorida eu gosto de vergonha a natureza bonita né como é que é a vida tem um aplicativo no celular que mostra o nome da planta e tem que pagar triste né é mamãe o pessoal daqui da roça é engraçado em cada lugar dependendo da planta a planta é um nome diferente eu lembro que por aqui tinha uma árvore de amora até falei isso com a Dodô saca só que eu não achei o diário da árvore de amora nunca mais velho tá na hora de terminar de pegar essa bateria desse trem não tá quase na hora de ir embora né o pessoal foi deitar nós vamos aqui matando tempo gente olha só o tamanho dessa coisinha é uma miniatura de cachorro o três mesinhos que coisinha fofa é o tamanho do igão é bebe tá cheio até o osso tanto que nesse carro aqui não vai passar o passageiro vai só nós dois o velho eu não acredito ele colocou um sabuco de mim o biju é sem vergonha demais velho mas será que esse carro aqui aguenta passar dos noventa quilômetros por hora cheio vambora para casa opa devagar porque aqui é eurodismo sabe nós não estamos rodando no ss no s10 da da vida é porque o pessoal aqui os drones roda tudo s10 Hilux né daí vamos acelerar ó o biju ali atrás ó e tá vindo vou do lado tá fazendo calor danado velho mas aqui de noite isso ia com força então não é é e aí e aí é e aí e aí e aí e aí e aí e o amor de medo tadinho E ele nem tá no modo de estabilização Não? Não tá No modo de estabilização você pode literalmente correr Que a imagem dele fica parada Eu acho que ele é melhor até do que aquele estabilizador Que eu comprei, você lembra? Porque aquele lá ele tem limite de movimento Então dependendo do movimento que você fizer com aquele estabilizador Ele vai bugar O celular com ele na mão buga Você pode fazer o movimento que você quiser O carro tá aqui pra louros aqui Na vontade de estar com uma loça E ele não tem a imagem Super centralizada Sem tremer, sem tremelique Ó Sem deixar a vista da gente embaralhada Isso Ele já tá sem cozinhar aqui depois Ele tá fazendo esse sacanagem, velho Bora pra casa, né? Pegar a estrada aqui, encher o carro de sujeira Pô, não quiser esse... O que é aquilo ali? Sujeira Vamos ver Galera, Joaninha Aqui, no meio da estrada Vamos dar uma rangada aqui, né não? Pô, caminhoneiro Me deu uma buzinada de graça, velho Nossa, eu fiquei tremendo igual o Mara Verde Mas tá bom Esse cara não faz sacanagem da gente se na rua mesmo É impressionante Aí, como é que a Joaninha é bonita Puxa vida Esse carro é muito bonito, velho Misericórdia Muito mais bonito que esse ônibus feioso do Biju Esse aqui é bonito Ó, quando bate o sol aqui, mano Essa pintura brilha com a beleza Nossa senhora E é meu É isso aí Cheguei em mim em casa Graças a Deus Agora eu vou lá trabalhar Igual um doido Vamos ver os passarinhos aqui Esse cara o dia inteirinho encoberto Vocês não tem vergonha, não? Ninguém gritou na hora que eu cheguei Cadê o assovio? Ó, não quero nem saber Como é que tá meu escritório? 100% Da mesma forma que eu deixei Agora eu quero ver uma parada, velho Porque esse suíte, mano É sério Eu já vi que a galera tá falando que eu Que eu tô falando muito mal de suíte Mas é a minha história com o suíte É de amor e ódio, velho Porque é o console que eu mais amo E mais odeio ao mesmo tempo Mas eu acho que vocês entendem o porquê, tá ligado? Bom, ele tava com bateria Né? Na hora que eu saí de casa Eu ia sair com ele Mas eu pensei que era bobagem E... Ó, ele tá com um filetinho de bateria só Liga, meu filho Não me faz vergonha, não Ô, meu pai do céu Cara, ele não baixou um jogo só Que é o Trials Rising Caramba, velho Eu vou ter que... Por que que ele não coloca no... Na memória interna do videogame? Caramba, deixa eu voltar aqui Que pagar Rocket liga o quê, sou? Tá me sacaneando? Não, não tem memória não, fi Eu consegui atolar 256 gigas, mano Mais 64 gigas de memória do console Vamos pôr esse trem pra carregar E o vídeo novamente acaba nesse exato mesmo lugar Mas agora eu tô com a cabeça leve Tô tranquilo E tô ansioso pra trazer coisa legal durante a semana Galera, eu sumi mesmo Me recuso a ficar refém da tecnologia, tá? Então eu sempre vou fazer assim, velho Cansei, eu vou desaparecer Bota a certeza que eu tô em algum lugar Que meu telefone não pega sinal Pra evitar da formiguinha chegar na minha mão E apertar pra ver os trens funcionando, tá ligado? Até mesmo pra gravar um vídeo Mano, caguei Galera, a gente tá ao padrão Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho Pra não perder nada que tá rolando por aqui Pode crer